Vou alimentar a tua sede de querer Vou acicletar a tua fome de prazer Vou ao fim do mundo Vou tocar lá no teu fundo Vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver Vou cerrar os dentes e morder o teu saber Vou ao fim do mundo Vou gritar lá no teu fundo Sou teu, sou teu Sou assim só pra quem dá E só assim faz com que eu vá Ao fim do mundo Ao fim há o cabo do teu ser Sou e sou apenas uma gota de suor Sou um clarecedor quando rufa o tambor Sou o fim do mundo A contagem é o segundo És todo o tempo que me resta a liberdade És a minha luta que só fala com verdade És o fim do mundo A entrada da cidade Sou teu, sou teu, sou teu Sou assim só pra quem dá E só assim faz com que eu vá Ao fim do mundo Ao fim há o cabo do teu ser Vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver Vou cerrar os dentes e morder o teu saber Vou ao fim do mundo Vou gritar lá no teu fundo Sou eu, sou teu, sou teu Sou assim só pra quem dá E só assim faz com que eu vá Ao fim do mundo Ao fim há o cabo do teu ser Voix do céu Obrigado.